Música E no vídeo dessa obra de artes eu vou falar Tem uma criança retardada que fez um vídeo Matei o Marcos Então eu fiz esse vídeo pra matar ele Então eu vou explicar os efeitos que eu coloquei Eu fiz os jogos mortais e uns efeitos Esse vídeo pra mim foi muito incrível até Por causa que eu consegui fazer uma versão muito mais decente